É verdade que o Japão não tem exército? Bom, hoje eu vou responder essa pergunta em que a resposta é bastante mal interpretada por aí afora, né? A resposta é sim, o Japão tem exército. Inclusive, é um dos exércitos mais poderosos do mundo. O Japão possui bastante caças, navios de guerra, submarinos, antimísseis, até tanques possui, né? Inclusive, em vários rankings que medem a força militar do país, o Japão está entre o top 5, top 6. Depende muito dos parâmetros que o ranking utiliza, né? Mas se o Japão tem tanto poderio militar, por que muitas vezes falam que o Japão não tem exército? Então, pessoal, a interpretação de muitas pessoas que está errada, né? Inclusive, de algumas escolas, professores, eles ensinam isso, né? Nas classes. Mas, na verdade, o Japão, ele tem um exército que chama Jieitai. Jieitai seria Forças de Autodefesa do Japão. Como o próprio nome diz, ele é um exército para a defesa do país. Então, a interpretação errada está aí. O Japão não tem um exército de guerra, em que ele pode usar o exército para atacar outro país. Mas ele tem, sim, um exército para se defender. E o que impede o Japão de ter um exército para atacar outros países, ou para entrar em guerra com outros países, né? São outros países? Não, na verdade, é a própria Constituição do Japão. A Constituição do Japão tem um artigo, o artigo número 9, que diz que as forças militares do país, bom, resumindo, basicamente, não podem ser usadas para disputas territoriais fora do país. Ou seja, a própria Constituição define que o exército do Japão é para a defesa do país, da soberania do país. Só que esse artigo 9 vem sendo bastante discutido nos últimos 10, 15 anos. Porque tem pessoas que são a favor dessa Constituição, né? E tem pessoas que querem revogar esse artigo, falando que o Japão precisa se fortalecer militarmente, por causa das tensões que tem em volta do país, né? Então, a cada bomba que a Coreia do Norte solta, a cada míssel balístico que ela testa, né? E que cai perto do Japão, ou dentro dos mares do Japão, essa discussão vem à tona. Agora, ainda mais, com a Rússia atacando a Ucrânia, essa discussão veio à tona novamente, né? Se o Japão deve ou não revogar o artigo 9. A interpretação do artigo 9 já foi mudada em 2014. Antigamente, o Japão não podia de jeito nenhum enviar tropas para fora do Japão. Mas, desde 2014, o governo aprovou uma reinterpretação desse artigo. Essa reinterpretação define que o Japão pode enviar tropas para fora do Japão, se for para defender aliados. Aliados que estão sendo atacados, né? E, como eu disse, a cada conflito que acontece perto do Japão, essa discussão fica cada vez maior, né? Então, eu acredito que o Japão esteja cada vez mais perto de revogar essa lei. Quem é contra isso? Eu acho que, na situação atual, provavelmente a maioria dos países não ia ligar de o Japão revogar essa lei. Os países que iriam, com certeza, reclamar seria a China, talvez a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Provavelmente a Rússia também. Que são justamente os países que o Japão possui disputas territoriais. No caso da China, a China teme, principalmente, que o Japão envie tropas para Taiwan, caso a China queira invadir algum dia, né? Então, ela é muito contra isso. Mas, pela situação atual, provavelmente a opinião pública não cairia tanto em cima do Japão, como cairia se fosse há 10, 20 anos atrás, né? Principalmente por causa da Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte vive fazendo testes de mísseis balísticos. Inclusive, um passou por cima do território do Japão. Esse foi o mais grave. Aconteceu alguns anos atrás, né? Então, eu não sei muito bem como vai ser daqui pra frente, né? Eu sei que ainda existem muitas pessoas que são a favor do artigo 9 e do Japão ser o mais pacifista possível, né? Mas com essas tensões no Oceano Pacífico, com a China crescendo cada vez mais, não só economicamente, mas militarmente também, né? E a Rússia tentando se expandir, fazendo uma guerra por territórios que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que fica cada vez mais difícil pro Japão ser um país pacifista, né? Porque tendo perto do seu território duas potências que tentam crescer cada vez mais, fica meio difícil deixar o seu destino à sorte, à própria vontade desses dois países de não atacar o Japão, né? Quem garante que isso vai acontecer, né? Então, essa discussão tá bastante intensa, né? Pelos políticos do Japão, mas não só pelos políticos, pela própria população. Então, inclusive, o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que é bastante popular ainda até hoje, ele sugeriu que o Japão deveria começar uma discussão de se o Japão deveria ter ou não bombas nucleares, né? Ele não falou que o Japão deve ter, mas ele falou que o Japão deveria começar a discutir sobre isso, né? É claro que ainda existem muitas pessoas que são pacifistas e sobreviventes da Guerra Mundial, da bomba atômica, né? Que com certeza vão ser totalmente contra e vão protestar muito pra essa discussão nem acontecer, mas a própria situação do mundo agora faz com que essa discussão venha à tona, né? Eu gostaria de falar mais sobre isso, né? Sobre essa questão da bomba atômica em um outro vídeo, porque também é bastante complexo. E, ah, outra questão também que eu queria comentar é que o Japão, além de ter um dos exércitos mais poderosos do mundo, ele também possui a capacidade de construir mais equipamentos e mais armas, né? Talvez muitas pessoas não saibam, mas existem várias empresas que são da época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Mitsubishi Heavy Works, alguma coisa assim, deixa eu ver. Mitsubishi Heavy Industries, tem também a Kawasaki Heavy Industries, e tem várias outras empresas que são especializadas em fazer coisas mais pesadas, assim, vamos assim dizer, né? E, além disso, o Japão também é top 3 em produção naval, né? E tá entre o top 10 na indústria de aviões. Então, o Japão pode fazer seus próprios navios e também pode fazer seus próprios caças, inclusive os caças feitos pela Mitsubishi Heavy Industries são um dos mais modernos do mundo, né? E eu também queria falar que, nos últimos 8 anos, o Japão já vinha aumentando a sua força militar, e nesses últimos anos, a cada ano, o orçamento para fins militares vem batendo recorde, cada ano seguido. Este último ano, de 2022, o governo aprovou um orçamento de 5 trilhões de ienes, né? Seria algo em torno de 50 bilhões de dólares, né? É bastante. É um dos países com o maior orçamento militar, né? Perdendo, acho que, para os Estados Unidos, China e Rússia, talvez. Índia, talvez, né? Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha respondido certinho para esclarecer esse mito, né? De que o Japão não tem um exército, e... Eu vejo muitos comentários falando, assim, que o Japão depende totalmente do exército dos Estados Unidos, né? Mas, na verdade, não é bem assim. E... É isso, pessoal. Eu gostaria de abordar mais temas desse tipo, agora que a gente está tendo essas tensões no mundo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.